Eu sou bem marinha, eu sou branco e hoje eu sou bem Se tu tem problema em casa, não vem resolver Se tu tem problema em casa, não vem resolver Não é isso que o povo gosta, é também o que eu queria Penderam é que o irmão, na porta da academia Ao levar o meu inferno, mal na tarde é no pau Não sei se é incompetência ou é lucro de farão Do jeito que a terra anda, o mundo está em mal Do jeito que a terra anda, o mundo está em mal Do jeito que a terra anda, o mundo está em mal Meu filho, a gente tem dez anos, veio pra me truncar Porque eu nunca vi um vencedor, ou então eu te louco E mais do que eu me esqueço, gostaria de conhecer Jogo na capoeira, eu quero jogar com você 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 Você é minha alegria Jogo na capoeira, eu quero jogar com você Você é minha alegria Jogo na capoeira, eu quero jogar com você 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 15 minutos com a roda legal, né?